Abriu. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera e a considera aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Bom, já agradeço a presença aqui do nosso vice-presidente, professor Wendel, e também do deputado professor Clayton, que nos brinda aqui, nos honra também com a sua presença nesta sessão. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira linha A do Regimento Interno, que seja encaminhada a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, em Belo Horizonte, pedir providência para que viabilize a abertura cultural das estações do metrô de Belo Horizonte e região metropolitana, para que artistas da música, teatro e circense possam gratuitamente utilizarem os espaços internos dos terminais e dos trens para apresentação ao público usuário. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Temos aqui também um requerimento de autoria do deputado Betão, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea B do Regimento Interno, que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Sérgio Augusto Bustamante. Serguei. Serguei. Exatamente. Requer ainda que seja dada a ciência desta manifestação a administração do Museu do Roque de Saquarema. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Uma grande figura que marcou história na música, sobretudo no rock brasileiro. Passo nesse momento a condução dos trabalhos ao deputado professor Wendel para apreciar a ação de matérias de nossa autoria e coautoria. Neste momento, registro e agradeço a presença do deputado Marquinhos Lemos, membro também desta comissão. Serentíssimo senhor presidente, o requerimento em discussão seja formulado o voto de congratulações com os alunos do projeto Agentes Jovens da Comunidade Guardiões do Patrimônio Cultural, promovido pela arquidiocese de Belo Horizonte pela participação no projeto. Requer ainda seja dada a ciência desta manifestação a todos os alunos que aqui estão subscritos. Autores do requerimento, deputado presidente desta comissão, deputado Bosco e deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da comissão, os deputados que aí subscrevem, requer vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a importância do projeto Agentes Jovens da Comunidade Guardiões do Patrimônio Cultural, promovido pela arquidiocese de Belo Horizonte. Autores do requerimento, deputado Bosco e deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovados. Os deputados que aí subscrevem o próximo requerimento, requerem, seja formulado o voto de congratulações com os professores do próprio objeto, Agentes Jovens da Comunidade Guardiões do Patrimônio, promovido pela arquidiocese. Requer ainda seja dada a ciência desta manifestação aos professores aqui subscritos. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. O próximo requerimento, os deputados que subscrevem, requerem, seja formulado o voto de congratulações com os padres do projeto Agentes Jovens da Comunidade Guardiões do Patrimônio. Requer seja dada a ciência da manifestação ao padre Nivaldo, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, ao padre Eribaldo, também ao padre Marcelo, da paróquia Bom Sucesso, e ao padre Felipe, da paróquia Santa Luzia, em reunião da Comissão de Cultura, no dia 2 de julho, às 18h. Em votação, os deputados que, favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do RI, seja formulado o voto de congratulações com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, pelo apoio à realização de todas as edições do Festival Literário de Araxá. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Eduardo Augusto, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia, em reunião da Comissão de Cultura, a ser marcada posteriormente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Volto à presidência, para o nosso deputado Borso. Agradeço ao nosso vice-presidente, professor Wendel, pela condição dos trabalhos e, neste momento, indago aos senhores parlamentares se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Eu quero aqui... Concedo a palavra ao deputado professor Wendel. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui só apresentar um requerimento oral. um requerimento que sejam feitos os votos de congratulações ao Festival de Pedro Leopoldo, que está organizando um dos maiores da região metropolitana, o Festival Sertanejo. Pela sua diversidade, trouxe aí os maiores cantores do nosso país. Estão lá se apresentando em seis dias, dois finais de semana. Então, realmente, eu estive conversando com o organizador, o Tiago, que está lá há mais de 15 anos à frente, ele que é de lá, de Pedro Leopoldo, e é ainda um guardião desse festival. Ele me disse que já há alguns anos opera lá no Vermelho, mas que preserva essa cultura do rodeio, que ele falou que aqui, na nossa região, já está bem desguarnecida. Poucas cidades ainda preservam um festival igual a esse, da cultura, da cultura popular, da nossa música brasileira, principalmente do sertanejo, aí também de raiz, que é advindo aí da nossa cultura já centenária. Então, eu quero aqui que seja, quero conceder os votos de congratulações e que seja entregue também aqui na nossa comissão a data a ser marcada. Ok? Muito bem, deputado professor Wendel, em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E cumprimento, agradeço também a presença, deputado Mara Autoramonte. Estamos juntos. E já, desde já, comunico a vossa excelência que o requerimento de vossa autoria foi o primeiro a ser apreciado, votado e aprovado por unanimidade nessa casa. Beleza. E recebo os cumprimentos de todos os parceiros dessa comissão em poder garantir espaço, né, junto à CBTU para manifestação artística, né, quer seja nos ônibus, quer seja também nos terminais. Achei muito interessante, da mesma forma, os demais deputados que votaram favoravelmente. Vamos, comissão é junta. E, não havendo mais matéria a ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convida e convidados por presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata. E, antes de encerrar os trabalhos, reforçar a importância também da presença de todos os senhores parlamentares, membros efetivos, suplentes dessa comissão, amanhã, a partir das 14 horas, quando nós estaremos dando sequência ao projeto, ao belíssimo projeto da Assembleia, que é a Assembleia Fiscaliza, né, evento esse que está sendo realizado, com sucesso, né, tendo a oportunidade de ouvir, né, todos os secretários do governo, representantes de órgãos governamentais, né, e amanhã será a vez da cultura, então teremos aqui amanhã, a partir das 14 horas, o secretário Marcelo Marti, que estará tratando conosco daqueles temas, né, que foram indicados pelos próprios parlamentares. Então, vai ser no plenarinho 4, né, e todos os, todos os membros da comissão tiveram a oportunidade de indicar, né, a construtoria da casa, os temas a serem abordados amanhã pelo secretário. Então, conto imensamente com a presença de todos os senhores para que nós possamos, não só recepcionar o secretário de Cultura e Turismo, mas debater, né, os planos e ações desta secretaria, sobretudo e de forma especial da Cultura. E, dessa forma, encerro os trabalhos e agradeço novamente aos parlamentares.